Bem, vamos então aos assuntos acessórios, né? Pra quem já acompanha aqui o trabalho do Instituto já deve ter visto o seguinte, eu vou repetir a live que já foi feita, porém adicionando algumas coisas, por quê? Porque agora a gente tá lançando vídeo toda semana, além de ter a live aqui no Instagram, a gente tá botando vídeo no YouTube. Então essa live que tá sendo transmitida hoje, em algum momento ela vai pro YouTube, daqui a pouco eu lembro quando é que vai ser, mas você fica aí e assiste de todo jeito, tá? Bom, vamos lá. A live tá intitulada aí como começar a estudar literatura. O que a gente tem que olhar antes de falar desse assunto propriamente é o seguinte, o que que tá acontecendo? Por que que hoje, 2019, a gente tem gente, tanta gente falando no Instagram ou em tanto lugar sobre estudo de literatura, sobre formação do imaginário, sobre essas coisas? Então a gente primeiro tem que entender onde que a gente tá e por que tem tanta gente falando disso. Quando, até pouco tempo atrás não, mas tipo, até hoje é visto como uma coisa ridícula e meio que perda de tempo você falar em literatura ou você estudar literatura. A média de gente que lê no Brasil é baixíssima, é ridícula. E a gente tá muito acostumado a pensar na literatura como aquela coisa chata que o nosso professor é daquela matéria inútil no colégio, quando a gente tava tentando aprender eletricidade pra fazer prova de Enem, física quântica e físico-química. E aí tava lá o cara chato de literatura, querendo que a gente entendesse por que, sei lá, por que Machado de Assis era chamado realista. E aí você tá lá com seus 15 anos, preocupado com a sua espinha, que tá crescendo e as meninas não vão te olhar porque você tá no auge da puberdade e você ainda tem que dizer pro seu professor se capitou, traiu ou não. Não faz sentido. Obviamente não faz sentido. Quando você começa a ter um contato mais humano, verdadeiro, com a literatura, você começa a ver uma coisa, não faz o menor sentido você, sei lá, ler Hamlet pra fazer uma prova. Isso não faz sentido nenhum. Não é verdade? Então por que? O que que aconteceu que agora tá todo mundo atrás de literatura, todo mundo quer arrumar um jeito de estudar literatura, todo mundo quer entender literatura, todo mundo quer botar fotinha com o seu livro no Insta. Então o que que aconteceu? Por que que tá todo mundo falando uma coisa que até pouquíssimo tempo atrás era totalmente desprezada? Bom, então vamos falar desse caldo cultural que tá acontecendo aqui. Do nada o Brasil teve um despertar em vários sentidos e dentro dessas coisas está aí um despertar para a cultura, um desejo que as pessoas agora têm de tentarem ser mais cultas. Por quê? Grosso modo, eu vou resumir, eu acho que o negócio chegou num grau de esculhambação tão grande, o negócio ficou tão ferrado que agora as pessoas resolveram dar o braço à torcida, eu vou ver se pelo menos ali com o Bernanot, com o Dostoyevsky, com o Machado de Assis, eu consigo ver alguma luz no fim do túnel, eu vou ver se eu consigo uma boia aqui para esse meu naufrágio. Então muita gente entrou por causa disso e muita gente teve esse desespero, não por causa de si, mas por causa dos filhos, aí foi fazer homeschooling, começa a acompanhar a página de homeschooling e vê que todo mundo no homeschooling tá trabalhando essa questão de literatura. Então tá um caldo imenso, várias pessoas falando do assunto, de várias formas diferentes e pelos mais variados motivos. Mas existem alguns motivos em comum, já que a gente tá no Brasil, a gente tá dividindo todos esses fatos, não é verdade? Então, o que que acontece? Considerando tudo isso, hoje eu divido, eu faço uma divisão que existem seis motivações para uma pessoa, hoje, querer estudar literatura. E quando eu falo literatura, não é essa literatura da escola aí que a Vanessa, eu não consigo ler que tá meio longe o celular, porque a Vanessa tá dizendo que detestava no colégio, eu também detestava, achava um saco, e quanto mais medíocre, medíocre eu não consegui ser, pelo menos pra passar melhor. Nunca prestei atenção naquilo. Graças a Deus que eu nunca prestei atenção, porque no colégio não ia servir de toda forma. Mas enfim, eu divido então em seis motivações, dois grupos de três. As motivações para estudar literatura externas e as internas ao indivíduo. Por que externas? Porque elas vêm desde fora. São coisas que encantam os olhos e você meio que não escolhe por que você tá fazendo aquilo. E no caso das internas, não. O sujeito, ele toma posse do processo decisório, do que que ele vai estudar, do que que ele vai ter contato. Então, essas três motivações externas, primeiro o indivíduo é institucional, formação de uma consciência crítica e o adorno da personalidade. Vão por partes. Vocês podem identificar elementos em comum entre uma e outra, não tem problema isso. É só pra gente entender melhor porque essas classificações, elas estão tanto ligadas à motivação mesmo, quanto ao momento de vida que o sujeito tá. Então, essa primeira motivação institucional é a seguinte, o cara tá no colégio, como eu disse, o professor botou ele pra ler. Ele vai lá e lê, com ódio ou sem ódio. Enfim, ele vai ler pra tirar uma nota, ele vai ler pra fazer médio com o professor, ele vai ler por várias razões. E aí, essa motivação institucional, ela se estende até a universidade. Na universidade, é impressionante, sobretudo quando você chega lá verde, né, quando você chega lá virgem, você quer comer tudo, você quer ler tudo, você quer ir pra todos os congressos, você acha tudo maravilhoso, você acha que você tem que absorver tudo, porque você vai se informar, aí você já chega nessa segunda motivação. Que o sujeito, ele já começa a se preocupar, a preocupação deles ainda é menos institucional. A preocupação dele ainda é institucional, só que agora menos, ele preocupa um pouco mais com ele, em função da instituição muitas vezes, ou sei lá, porque ele quer impressionar alguém, mas enfim, essa segunda motivação se chama a formação de uma consciência crítica. Eu não vou entrar aqui muito no mérito do que seria uma consciência crítica, eu escrevi um texto sobre isso, sobre o jovem de consciência crítica, vocês podem olhar lá na bio, tá o link na bio do meu Instagram, o arroba Caio Peroso, tá lá no Ciência em Comum o texto. Tá tudo ali. Então as pessoas, elas começam a ler pra formar essa consciência crítica. E quando elas começam a ler pra formar essa consciência crítica, aí é que o perigo começa, porque se o que importa é só a consciência crítica, você pode ler qualquer coisa, desde que aquilo ali vai te dar um determinado pacote ideológico. Então, por exemplo, eu fiz, eu sou formado em Direito. Então a leitura mais recomendada no curso de Direito, assim, pelo menos no meu e das pessoas que eu converso, pra você formar a sua consciência crítica, é o Vigiar e Punir do Michel Foucault. Que é uma porcaria, que não contribui em absolutamente nada, muito pelo contrário, ele é muito destrutivo pra imaginação, ele é destrutivo pra o pensamento jurídico como um todo. e ele acaba sendo imposto às pessoas e não existe sequer o contraponto a ser feito ali. Tá entendendo? Então o sujeito, ele lê aquilo e ele acha que tá lendo, ele acha que tá crescendo, quando na verdade ele só tá fazendo média com as pessoas, ele só tá se tornando mais um grupinho. Então ele ainda não tem a motivação interna propriamente dita. Essa formação da consciência crítica, ela é despertada muito mais por um desejo mimético, de parecer com a galera ou qualquer coisa assim, ou pra se sentir inteligentinho do que outra coisa. Então, por favor, não seja essa pessoa. É claro que eu tô falando aqui no meio universitário e tal, mas é óbvio, é óbvio que o mecanismo, ele pode muito bem se estender pra um meio extra-universitário. É claro que você pode ter pessoas nesse caldo cultural que eu falei, nesse caldo, digamos assim, contra-revolucionário, cuja motivação pra ir pra leitura seja tão somente o desejo mimético. Sei lá, você tá vendo ali a biblioteca imensa do professor Olavo de Carvalho, aí você começa a comprar um monte de livro, alguns livros dos quais você nem tem condição de entender, porque assim, eu acho que muita gente não tem condição de entender o Eric Vogelin. Eu acho isso daí, que é um cientista político. que até tem o curso do Flávio Morgas tem sobre ele aqui no Instituto. Pouquíssima gente tem condição de entender o cara, porque requer um treinamento, mas o sujeito vai lá por um desejo mimético, ele vê que o outro tem e ele quer ter. É basicamente isso daí. E ele vai lá e adquire os livros, e ele posta foto com os livros, etc. Mas ele não absorve aquilo dali. Então, existe o mecanismo não da consciência crítica no contexto universitário, mas no contexto desse caldo cultural que eu falei, existe o inteligentinho contra revolucionário. O cara que sabe citar os pensadores conservadores na hora, o cara que tira do bolso a frasezinha, frasezinhas assim bem boladas do cristianismo, do tipo, ah, se não há Deus tudo é permitido, do Dostoiévski, por exemplo. Ele sempre faz uma replicação da lógica do inteligentinho, só que fora do universo típico do inteligentinho no Brasil, que é o universo da universidade, o universo do pensamento crítico, da galera anti-humana, etc. Então, beleza. A terceira motivação é do adorno da personalidade. O sujeito já não está nem aí para a consciência crítica, ele não está nem aí para instituições, mas ele continua com essa sanha social, ele quer ser legal, ele quer ser um cara bom, ele quer ser um cara visto. Então, ele utiliza a literatura mais ou menos como se utiliza a terminologia científica da forma como é apresentada lá no conto do Machado de Assis, Teoria do Medalhão, né? Resumindo o conto, é um pai dizendo para o filho assim, de toda forma jamais transcenda os limites de uma invejável vulgaridade. Como você consegue ser vulgar e invejável ao mesmo tempo? É só você ser um cara vulgar, que assim, se destaca um pouquinho na vulgaridade, que você sabe falar uma coisinha bonitinha ou outra, então você diz algo do tipo, ah, se não há Deus, tudo é permitido, como eu falei, você se transforma no inzentão, e por aí vai. Você sempre fica aquele cara em cima do muro que você não sabe falar algo que seja da sua personalidade, que vem de dentro de você. A sua motivação, ela sempre é externa de alguma maneira. Você sempre está pagando pau para alguém, aquilo, ou pagando pau para alguma lógica social. Então, essas são as três motivações externas. A institucional, a formação de uma consciência crítica e o adorno da personalidade. Dentro do adorno da personalidade está aquela pessoa já mais velha que diz que lê para relaxar. Eu leio para relaxar, mas eu estou tão distante, eu preciso resgatar o meu hábito de leitura. Como se o hábito de leitura fosse uma virtude por ele mesmo. Se você está lendo aí, se você não entende nada do que você lê, não tem problema, desde que você tenha o hábito de leitura. Se você não sabe usar uma crase, mas você lê Nietzsche, está tranquilo. Essa é a lógica do Brasil. Bom, mas o que acontece? Dentro desse caldo todo que eu falei, existe a primeira motivação interna, que é a seguinte. É um chamado confuso. A cultura. Você, como eu falei, o negócio está tão descolembado, o negócio está tão ferrado, que o pessoal agora resolveu dar o braço a torcer. Então, ah, eu vou ler aí o Hamlet do Shakespeare, eu vou ler Diálogos das Carmelitas do Bernanot, eu vou ler aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Está tudo tão perdido que eu vou ver se pelo menos aqui na arte eu encontro alguma coisa. Na maioria das pessoas que eu converso e dos nossos alunos aqui, e no meu caso mesmo foi desse jeito. Então, eu já contei essa experiência várias vezes, mas não custa repetir. Eu li o Crime e Castigo do Dostoyevsky, e eu não entendi quase nada do livro na época, mas tipo, eu era muito ateu, e quando eu lembro que eu terminei o livro, sem brincadeira, foi desse jeito. Eu terminei de ler o livro, fechei, aí eu fiz, caceta, Deus existe. E agora? O que eu faço? É sério, isso aconteceu de verdade. Parece até meio hiperbólico assim quando eu narro, mas isso aconteceu de fato. Então assim, eu tive um chamado confuso, eu entendi que aquele livro poderia me dar alguma coisa. Eu não sabia o que era, eu não sabia quem era o Dostoyevsky direito, eu não sabia direito o que aquela história falava, mas eu sabia que ela podia me dar alguma coisa. Então assim, houve um desejo genuíno do meu coração de buscar algo que está intrínseco na arte. Então por isso que essa primeira motivação é interna. Conforme você vai vivendo esse chamado confuso ao contato com a cultura, e você vai vendo que a cultura pode te dar várias coisas, a cultura é um tesouro imenso, o repertório de experiência humana, de possibilidade humana, de heroísmo, de beleza, tudo isso que a literatura pode te oferecer, você vai comendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas aí, quando você dá, você escuta esse chamado confuso, o que que acontece? Você entende uma coisa que vem lá das suas três motivações primárias. você entende que você foi educado no socioconstrutivismo? Um parêntese, para quem não entende direito qual o problema da linguagem no socioconstrutivismo, por que isso atrapalha a nossa leitura, eu falo disso na palestra que eu fiz há umas duas semanas, por que os humanos estão acabando, é o título da palestra, é meio hiperbólico, mas vocês vão entender por que, tá? Sem choro e ranger de dentes agora. Quarta-feira, eu acho, essa quarta-feira vai ao ar, e tem uma parte, 20 minutos da palestra, eu digo por que o socioconstrutivismo destrói a linguagem, isso torna você incapaz de ler, ou torna você incapaz de ter uma comunicação humana, de fato. Tá? Então eu não vou explicar isso aqui, segura aí pra quarta-feira, só confia em mim, você foi educado no socioconstrutivismo, então você tem uma série de deficiências. Uma deficiência que você tem, é o seguinte, como o socioconstrutivismo, ele dá aquela ideia de que cada um tem a sua interpretação, cada um pode entender da forma que quiser, então quando você lê o Dostoiévski, você começa a notar uma coisa, mas se esse Dostoiévski eu entendi, será que fui eu, que projetei, por causa das minhas deficiências advindas do socioconstrutivismo, ou tipo, eu li de fato, eu entendi. Tô entendendo como isso é complicado? E aí o cara fica naquela coisa, meu Deus do céu, se eu fiquei tantos anos na minha vida, em colégio, fazendo isso, isso e aquilo, e agora eu tenho tantos problemas, e eu tô vendo essas deficiências, gente, é sério, não é exagero, essas deficiências existem, quando você vai pra prática, quando você vai entrar de frente com o livro, você percebe todas elas se alguém falar pra você, só uma pessoa não percebe, o inteligentinho, porque ele já se acha inteligente demais, então na cabeça dele não existe a hipótese, dele ter passado por um processo pedagógico, que o tornou retardado, na cabeça dele isso é impossível, porque ele está acima dessas categorias, ele está acima dessa loucura de socioconstrutivismo, ele está acima de todo esse problema que as pessoas criaram, inventaram contra Paulo Freire, ele é muito bom pra estar nessas fezes, entendeu? Então, quando você vai tendo contato com a cultura, quando você vai ler Machado de Assis, você pensa, porra, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando, isso acontece gente, a gente aqui trabalhando nos contos de Machado, tem vezes que os alunos não conseguem entender, proposições simples, comparações simples, e isso não é culpa dos alunos, isso não é culpa deles de forma alguma, é até admirável que você reconheça isso daí, que iria atrás, e aí você chega, naquele limiar entre as duas outras motivações interiores, quando você vive esse chamado confusa cultura, você percebe que existem vários problemas que impedem você de absorver de fato aquilo que você, você viu um pouquinho, você sentiu um pouquinho do sabor do negócio, mas você não consegue comer tudo, você não consegue tragar tudo, por quê? Porque a tua dentição está com problema, o teu paladar está ruim, você não consegue sentir o gosto, e o que estragou o teu paladar foi exatamente esse sócio-construtivismo que eu estou falando aqui, e que eu explico melhor na palestra, que vai sair quarta-feira, mas aí você fica no limiar entre as duas outras motivações, chegamos na segunda, você percebe uma coisa, eu estou olhando isso aqui, e essas experiências humanas, essas possibilidades de vida, caraca, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que eu podia ter acesso a isso, vi, gostei, quero mais, então aí você entendeu uma coisa, você precisa fazer a sua, a educação, ou reeducação, ou reconstrução, enfim, do seu imaginário, da sua imaginação, daquele seu repertório de possibilidade humana, você precisa, você precisa reformar isso daí, você entendeu isso, parabéns, mas isso automaticamente vem com o limiar da outra coisa, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, por que que isso que a gente está conversando aqui, por mais que tenha muita gente falando, não é exatamente um papo glamuroso, não é uma coisa que todo mundo quer saber, que, grosso modo, tá, curto e grosso, dá trabalho, dá trabalho, você se imaginar, por exemplo, às vezes, no, para a gente entender um soneto, a coisa já aconteceu aqui entre a gente, a gente entender um soneto, a gente passar, sei lá, três, quatro horas, só para resolver a parte mais gramatical, depois para associar a parte gramatical, com a semântica, é demora muito, 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 porque a camada desse sentido, são muito grandes e muito densas, para você penetrar tudo, é muito tempo desmatando, é muito tempo desbravando, isso requer constância, isso requer energia, requer atenção, e requer que você tenha, de fato, ou muito amor, ou um senso de sacrifício, que no fim das contas é a mesma coisa, para fazer aquilo ali, então, as pessoas imediatamente, arrumam desculpinhas, para pular essa parte da formação, então o cara, ele pensa de fato, que ele não precisa entender um soneto, de Manuel Bandeira, para ele poder entender o Eric Wigling, para ele poder entender o Luiz da Velha, então ele vai logo para esses caras, porque ele pega citaçõezinhas bonitas, ou porque ele, ele acha que ele já está capaz para aquilo ali, às vezes o cara consegue pegar uma coisa ou outra, mas, é aquela coisa, não é melhor você comer um negócio gostoso, com paladar 100% do que só com 20%, nome disso é preguiça, as pessoas não querem fazer isso, porque dá preguiça, e aí, essa educação da imaginação, requer que você leia muito, que você leia os grandes, e que você leia muita coisa, tá, mas ao mesmo tempo, que você começa a fazer isso, você percebe, poxa, essas deficiências ainda estão aqui, eu estou resolvendo a deficiência imagética, mas eu não estou conseguindo ir para camadas mais profundas, eu não estou conseguindo ir para mares mais altos, e aí você chega na terceira motivação interna, que é a principal, que aí é uma reforma estrutural, assim, mais completa, que é o seguinte, refazer o estudo da gramática, ou buscar o letramento completo, então vamos lá, para todo mundo aí, que quiser guardar, anotar alguma coisa, enfim, eu vou repetir, as seis motivações, você divide em dois grupos, das externas, e das internas, ou extrínsecas ou intrínsecas, ao indivíduo, as três primeiras, motivação institucional, motivação de formação da consciência crítica, ou a motivação do adorno da personalidade, essas são as motivações externas, as internas, o chamado confuso à cultura, a educação da imaginação, e o estudo da gramática, ou a... ou refazer o letramento, então quando eu falo estudo da gramática, eu não estou falando no sentido, assim, mais lato, como a gente fala por aí, não estou falando aquela coisa, você entender o que é um substantivo, entender o que é um adjetivo, entender o que é um sujeito, objeto direto, predicativo do sujeito, não estou falando disso, envolve isso, envolve, mas assim, falar que é só isso, é um julgamento metonímico, você está julgando o... o todo pela parte, não é isso, quando eu falo estudo da gramática, é a gramática no sentido do triv, no sentido da educação clássica, de você desenvolver o grau de letramento, naquela perspectiva que o professor Rafael Falcão, coloca, quem não segue o Rafael Falcão, segue aí o professor Rafael Falcão, que lá você vai ter essa informação, essas informações sobre como ele divide, esses graus de letramento de analfabetismo funcional, e o que acontece, mas por que essa é a sua terceira motivação, se ela é mais estrutural? exatamente porque ela é mais estrutural, acabei de falar, o pessoal é preguiçoso, o pessoal não quer fazer o trabalho que tem que ser feito, então assim, por exemplo, todos nós aqui, todos os professores do instituto, somos alunos do... do Rafael Falcão no curso de latim, e cara, a gente apanha, a gente tem muito trabalho para fazer as coisas, hoje mesmo, antes de vir para cá para acabar esse negócio, passei quatro horas tentando traduzir um negócio, e apanhando, e a cabeça dói, e assim, dá trabalho, então a tendência nossa é querer fugir disso, a tendência nossa é não querer esse desconforto, mas eu sei o que eu ganho com isso, eu sei que depois que eu faço isso, meu paladar vai ficar 100%, entendeu? ou 90%, não sei se chega a 100%, vamos ver, né? mas enfim, quando o cara chega nessa motivação, você pode dar o que quiser para ele que ele faz, porque ó, se eu chegar para uma pessoa verde, hoje em dia, se eu chegar para uma pessoa virgem, nesse assunto todo, e ela perguntar, cara, o que eu faço? se eu disser o ideal para ela fazer, ela não vai fazer, se eu disser para ela, ó, você tem que estudar os luzidas, você tem que decorar as instâncias dos luzidas, abrir o leque daquilo dali, ir atrás das coisas que tem, das referências, você ainda, ao mesmo tempo você tem que fazer curso de latim, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai olhar para a minha cara e vai dizer, ah, sim, sim, é muito importante, vai dar de ombros e não vai fazer, vai achar que é papo de maluco, sabe por quê? porque a imaginação dela, ainda não entendeu, que existe uma possibilidade humana de elevação a partir desses estudos, ela nem sabe que isso é possível, então a tendência dela é achar que é besteira, ou achar que é coisa de quem faz letras, ou é coisa só de quem tem vocação para mexer com letras, quando na verdade não é nada disso, quem tem a possibilidade de fazer isso daí, tem a obrigação de fazer isso daí, é como São José Maria de Escrivá fala, sobre o estudo, rezas, vais à missa, frequenta os sacramentos, e não estudas, não me digas que és bom, és apenas bonzinho, então assim, o estudo é uma coisa muito importante, o estudo é uma coisa fenomenal para a elevação da nossa alma, e a gente só tem como pegar essa elevação, a gente só tem como absorver tudo que o estudo tem a oferecer, se a gente souber ler de fato, se a gente souber penetrar todas as camadas simbólicas, de significado de um texto, e a gente só faz isso com o grau, crescendo nos graus de letramento, se a gente ficar só na camada mais superficial, na camada mais banal, nós seremos superficiais e seremos banais, ok, nesse nível que eu estou falando da educação na imaginação, é melhor do que, sei lá, o cara da consciência crítica, não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida, isso é muito melhor, mas não é ainda o melhor que você pode fazer, e isso é uma das formas de manifestação da preguiça, que o Francisco Fausto fala, a preguiça ela se manifesta assim, você cumpre metade de uma coisa que você poderia fazer toda, por você ter cumprido metade, porque ninguém cumpre, você acha que você já está no direito de deixar de fazer o todo, porque você é melhorzinho que os outros, isso não existe, então a gente sempre tem que estar tentando dar o melhor da gente, tá, então aí, partindo disso é que a gente pode pensar, aonde a gente começa a estudar literatura, como eu falei, se eu chegasse, se eu tivesse hoje um jovem de 14, 13 anos, querendo entender isso daí, ele tem disposição, ele tem energia, ele não tem aquela vaidade que é típica de nós, adultos, então ele vai fazer o que eu falar, ele troca lá o RPG dele, alguma coisa, e ele fica lá, decorando luzidas, ele fica lá, estudando latim, e faz, agora com adulto é diferente, então aí, são dois pontos, do por onde começar, três aliás, o primeiro é reconhecer onde está a sua motivação, tá, e a sua motivação, você tem que entender ela sempre como um trampolim, para você pular para a próxima, se você está só naquele chamado confuso a cultura, eu te convido a fazer a reeducação da tua imaginação, se você está só lendo um monte de coisa, para você pegar essa experiência humana, é bem vasta, que tem por aí na literatura, distribuída pelo, pelas obras dos grandes artistas, eu te convido a você fazer os graus do letramento, eu te convido, a você chegar no letramento pleno, eu te convido a fazer isso daí, então você sempre tem que pensar para frente, você não pode estagnar, então esse é o primeiro ponto, reconhecer onde você está, sabendo onde você está, aí a gente vai começar o trabalho, de cavar onde nós estamos, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, se eu sei que você, por exemplo, se você chegar para mim hoje, um adulto chega para mim, eu costumo trabalhar assim, e a minha ideia pedagógica aqui com os alunos do instituto, da parte que eu coordeno sobre a educação da imaginação, é essa, e a gente trabalha só, livros, que de preferência sejam da literatura pátria, e livros, que tragam temáticas, mais relacionadas com, o modo de vida que as pessoas têm hoje, por quê? Porque com a literatura pátria, eu consigo trabalhar algumas questões relativas à língua portuguesa, e as pessoas veem os tipos mais claros, da literatura nacional, então as pessoas vão entender, por exemplo, com o Leire Machado de Assis, toda a nossa grande tendência ao auto-engano, as pessoas vão ver como nós somos mesquinhos, como nós somos materialistas, e aí não é para você também desenvolver o ódio, aquele pessimismo com relação ao brasileiro, ao ser humano, que o próprio Machado tinha, e demonstrava em alguns momentos, mas você entender que essas coisas estão em você, que você pode vencê-la, você pode transcender, você pode ser melhor do que isso, você não é obrigado a ser só isso daí, então, isso tem um efeito meio que catástrico para você subir, e você pensar, poxa, eu realmente posso ser melhor, e aí quando você vai ler o Machado, e você começa a ser melhor, a sua imaginação vai expandindo, no sentido não só das experiências humanas, mas da possibilidade de crescimento que a literatura te oferece, então aí você vai ficar mais fácil, de ser convencido a passar, do nível da educação da imaginação, para o estudo da gramática de fato, está entendendo? Então o que acontece, aqui o pessoal, depois de três meses, eu acho, a gente só lendo contos, a gente falando de vocação, de sentido da vida, de preguiça, através das histórias, aí o pessoal conseguiu, depois a galera está agora, está todo mundo estudando latim, está o Felipe aqui, ensinando latim pessoal, o negócio está funcionando, é duro, quem é aluno aí nosso, pode botar nos comentários, apanha, apanha, você pensa que você tem um nível de retardo mental invencível, mas você não tem, não tem, e é com esforço, é com sacrifício, que você consegue, você sabe que está funcionando, quando está doendo, e é isso mesmo, então, desse segundo ponto, que a gente vai para o principal, a humildade, reconhecer as suas deficiências, reconhecer que sozinho, você não tem como vencê-las, todos nós aqui do instituto, as pessoas podem ver, às vezes, e pensar que nós temos uma inteligência fora do comum, não temos, não temos, o que a gente tem à disposição é aprender, e a gente teve que, e a gente contou com a ajuda de muita gente, para conseguir fazer o trabalho que a gente faz hoje, a gente teve muita ajuda do professor Olavo, pelos ensinamentos dele, a gente teve muita ajuda do Francisco Corsin, que já veio para cá várias vezes, meu amigão Chico, nosso professor, e do professor Rafael Focon, que veio da, já veio da curso aqui para a gente, que é um benfeitor do instituto, ajuda o instituto como pode, com o seu conhecimento, com o seu trabalho, e a gente deve tudo a esses caras, e obviamente que a gente tem também mérito nosso aí, não é para só ficar babando ovo dos caras também, mas, a gente teve que fazer isso, reconhecer, sozinho não dá, a gente precisa que alguém nos conduza, para além de onde nós estamos, e as pessoas, e nós chamamos as pessoas certas para isso, tanto é que a gente conseguiu, a gente consegue hoje conduzir outros que estão mais abaixo, e eu acho que os frutos estão sendo maravilhosos, então, como começar esta literatura? cara, começa entendendo essas três coisas, rastreia a tua motivação, cabe onde você está, então começa com literatura pátria, pega os contos ali do Machado de Assis, e não tenha medo de pegar um dicionário, não tenha medo, não tenha preguiça de pegar um dicionário, não tenha preguiça de pesquisar no Google, uma referência que você não está entendendo, não tenha preguiça de pegar, aquela frase complexa, que tem uma comparação complexa, e perguntar para alguém, porque sabe o que acontece? Se você achar que você pode resolver tudo sozinho, você não vai resolver, você vai piorar o problema, você vai achar que entendeu alguma coisa que você não entendeu, você vai ficar mais burro, mais teimudo, achando que você está ficando mais inteligente, aí você é igual o inteligentinho, aí você está replicando o inteligentinho, justo num momento favorável, para a gente acabar de uma vez por todas, com essa praga do inteligentinho, então não faça isso, busque ajuda, busque algum professor de formação literária, faça aí alguma coisa com o Francisco Corsin, tem os cursos do Francisco Corsin, no Instituto de Educação da Imaginação, acho que tem bem os três cursos dele, formação de leitores através da Bíblia, tudo aquilo ali vai te dar instrumentos, para você vencer alguns problemas, por exemplo, o Francisco Corsin trata muito bem, da questão da suspensão da descrença, que os nossos alunos sabem o que é, que é uma coisa que atrapalha muito, você na hora de ler, e que vem do sócio-construtivismo, então nesses cursos dele, você consegue sanar esse problema, certo? Então, o principal é isso, humildade, humildade, entender onde você está, reconhecer a sua própria condição, e a partir dela, melhorar o que pode ser melhorado, o que você puder fazer sozinho, faça, mas sempre com desconfiança de si mesmo, e o que você precisar de ajuda, não hesite em pedir, porque a sua inteligência está em jogo, tá? Tem alguma pergunta aí então? Vou ter que ficar aqui meio para frente, que eu não consigo, que eu não consigo ler direito, o Cássio falou, ele tem que apanhar para calejar o Cássio, esse rapaz aí bonitão, o Cássio Evelyn, ele é aluno do instituto, e ele faz latim, faz tudo direitinho, nem mora em Campina Grande, vem todo final de semana de ônibus aqui, para ver a aula, é o cara que está tentando fazer as coisas, é um exemplo, tem que fazer isso mesmo, bora pessoal, solta a pergunta aí, senão eu vou encerrar, Er, Taraújo, Caio, eu estou estudando, tenho a sexta motivação, mas não conheço ninguém, que faz o mesmo, para não ficar isolado, coloque os seguidores do instituto em contato, sozinho é muito difícil, cara, olha só, é, de fato, sozinho é muito difícil, mas o que acontece, hoje em dia a internet, ela fornece vários meios, de vários contatos, você tem várias comunidades, de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, no próprio seminário de filosofia, você consegue isso, e assim, em breve, ano que vem, a gente está só finalizando algumas coisas, a gente vai lançar essa formação que eu estou falando, ela talvez, a gente ainda não sabe como é que vai inserir elementos do estudo gramatical aí dentro, então não vou falar nada para depois dizer que eu prometi, coisa que não vai ser cumprida, mas, ano que vem, a gente vai botar a formação online, a nossa ideia é criar uma comunidade online, obviamente não dá, para fazer da mesma forma que a gente vai, que a gente faz aqui, a Vanessa está dizendo, o que a gente faz, Vanessa, é uma espécie de clube do livro, mas não é exatamente isso, porque o clube do livro, quando a gente apresenta dessa forma o clube do livro, ele tem muita daquela conotação, de que vamos fazer uma roda, e cada um vai falar a sua impressão sobre o livro, isso é uma coisa muito paulo freiriana, no imaginário popular, então o que a gente faz aqui, não chega a ser, é um clube do livro, mas não é isso, cara, enquanto você estiver sozinho, tipo, está você e Deus, entendeu? saiba que você está fazendo o certo, e saiba que você precisa só do seu professor, e do seu empenho, muito provavelmente, Deus permite que você esteja sozinho, porque você precisa estar sozinho nesse momento, por uma razão que você talvez não entenda, mas daqui a pouco você pode entender, quando eu comecei isso daqui, eu comecei sozinho também, depois, graças a Deus, eu conheci os meninos, o Matheus também, ele começou sozinho, ele até fala, que ele teve que pedir a Deus, que mandasse gente, para fazer essas coisas aqui com ele, e Deus mandou alguns seres humanos, e cá estamos, vamos lá então, o que mais tem aqui, é, Artes Melissânia, se eu estiver errando o nome de vocês, é porque eu não enxergo, tá galera? Então, como descobrir em qual grau estamos, da motivação interna? Isso é uma coisa que só você pode dizer, só você e as pessoas que te conhecem, você tem que analisar muito bem as suas motivações, diante de qualquer atitude com um livro, por exemplo, quando você postar a foto do livro que você está lendo, se pergunte muito bem, porque você está fazendo isso, se você sentir que tem uma pontinha de vaidade lá, não poste, é melhor não postar, para não passar a imagem para os outros, de que eu sou algo que eu não sou, que eu estou num nível que eu não estou, e também depois eu não me confundir, achando que eu sou isso mesmo, então não poste, tá? Parece meio radical, pode pensar que é exagero, mas assim, isso é o seguinte, quando a gente está desconfiado de por que a gente está tomando determinada atitude, ou quando alguma atitude nossa pode ter um fundinho de vaidade, que às vezes sempre tem, também não dá para ser politano, é bom a gente repensar um pouco, então, você tem que ver por que você está lendo, quando você abre o livro, você se faz essa pergunta, por que eu estou abrindo esse livro? Se você não sabe, você tem que refletir, e entender o que você quer, até porque o processo educacional, a palavra educação, a gente fala isso direto, vem de ex-dutere, conduzir para fora, então você tem que saber aonde você quer chegar com o processo educacional, eu toda vez que eu vou ler um livro, eu sei exatamente o que eu quero daquele livro, obviamente que eu não sei exatamente o que o livro vai me entregar, mas quando eu, agora mesmo eu estou relendo a obra do Machado, eu sei o que eu quero fazendo isso daí, eu sei o que eu estou fazendo relendo a obra do Machado, então é interessante que você tenha o mínimo de noção, do que você está fazendo, quando você está em contato com algo que possa lhe trazer cultura, e aí você tem que ver por que eu estou fazendo isso daqui, tente se dar uma resposta minimamente clara, e aí você vai entender por que você está fazendo, e aí você pode entender em qual grau você está, ok? Vamos lá. Gabriel, isso aí eu passo do seguinte pressuposto, eu acho que você tem que começar por um livro, alguém tem que te indicar esse livro, geralmente é alguém que te conhece ou tem uma boa noção da tua vida, eu acho que o importante, se você vai começar com literatura, se você quer começar com literatura, romance, conto, é interessante você começar com uma coisa que esteja mais à tua mão, pressupondo o modo de vida que as pessoas têm, então eu recomendaria, eu recomendo no geral que se comece pelas crônicas do Nelson Rodrigues, acho que funciona com muita gente, quando eu acompanho uma pessoa, geralmente eu não começo por aí, por quê? Porque como eu estou acompanhando, eu posso botar uma coisa mais difícil, porque o que a pessoa não consegue chegar, eu ajudo, mas se você está sozinho, se você quer alguma coisa, memórias, a menina sem estrela, do Nelson Rodrigues, quando viram para Floripa, conservadorismo Floripa pergunta, cara, só chamar, só, só, entrar em contato com a gente, acertar que a gente vai, tá? precisamos de vocês na RJ, aqui está só, petaria e lacração, é, cara, eu, graças a Deus, saí do Rio de Janeiro para uma terra com mais sanidade, no Rio de Janeiro a gente só tem, Brasileirinhos, Mauro Ventura e Centro Dom Bosco, que eu saiba, né? Com qual gênero literário começar, marcialino, depende, depende pelo mesmo motivo que eu falei do autor, bem, vamos lá, bem, mais alguma pergunta galera? Posso encerrar aí? Então, para não perder o costume, enquanto não chega outra pergunta aí, para não perder o costume, esse vídeo vai ao ar no YouTube na próxima segunda-feira, dia 16, tá? Dia 16 vai ao ar no YouTube, manda para o pessoal, para o seu amigo que não viu, tá? Dá o link lá para ele, e visitem o nosso apoia-se, visitem lá a página do Instituto, se você está sozinho, se você está com dificuldade para passar por esses problemas que eu falei, e não quer, não aguenta esperar até ano que vem, que a gente vai fazer a nossa formação online, bom, aí você compra lá, adquire algum dos nossos cursos, do Francisco Cursinho, os preços são acessíveis, quem conhece o trabalho do Chico, sabe que o cara é fenomenal, tá? E, e você não vai se arrepender, tá bom? Então, visita aí o nosso apoia-se, faça sua doação para o Instituto, ajude esse trabalho a continuar, tá? Ah, veio mais uma pergunta, Bárbara Tainá Vasconcelos, não ter ainda, não ter afinidade com ficção é um problema? Atrapalha em algo? Bárbara, eu acho que o grande problema é você não ter afinidade com o texto, com a língua portuguesa, a literatura que faz a língua, a nossa língua, ela foi inventada por autores de ficção, então você, se você quer apreender toda essa possibilidade humana, você não pode ter problema com ficção, na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de problema com ficção, na verdade, é só falta de costume, e um pouquinho de preconceito, então, se você se forçar, você pega uma ficção boa, que você puxa um negócio bacana lá de dentro, você não vai, você vai ver que esse questionamento é bobo, tá bom? Não é por aí não. Eta, fala pro Pedro Baixar e postar as lives dele, por favor, aí vocês tem que fazer uma aclamação, vocês tem que fazer uma revolta popular, e pedir isso diretamente lá ao Pedro, no Instagram dele, tá bom? Arroba Pedro Augusto Anderlar NPS, pessoal, me segue no meu também, arroba Caio Peroso, Caio com C, Peroso, P de Pato com dois E's, tá bom? Muito obrigado, pra todo mundo aí, boa noite, fiquem com Deus, tá? Valeu!